Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar tudo que ela tem pra nos dizer, são informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas. Roda o vídeo aí. Porque eu ainda vejo, eu falei do primeiro, eu falei do segundo e vejo o terceiro desabamento. Nós vamos ter um outro desabamento. Infelizmente, a gente não quer dar essa notícia, mas acontece que eu preciso dizer. Então, coisas que já aconteceram, acontecendo novamente, umas coisas recorrentes, né? Na situação. E, assim, o clima, vamos ter que ter cuidado. Continua essas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, no mundo também, né? E é isso. Eu tinha dito a você na área da saúde também, não foi que ia ter alguns escândalos, alguma coisa. Eu acho assim, vocês também não subestimem ainda, não subestimem ainda a contaminação, né? Teve a melhora e tal, mas ainda existe pra 2023 ainda, podendo ter alguma coisa em relação à contaminação. Crianças também, eu já tinha falado há muito tempo a você, de criança, que ia voltar até as doenças, né? Que voltaram realmente. Foi dois anos atrás a nossa previsão, né? Isso. Então, existe, então, e não subestime, eu só peço isso, não subestime, porque ainda estamos ainda, não foi revelado ainda, se a gente vai acabar essa pandemia esse ano. Já estamos quase no final do ano, mas eu vi uns dois anos atrás que iríamos ter uma melhora a partir do meado de 2023. Mas até lá ainda pode acontecer muita coisa ainda, né? Então, a gente fica muito preocupado com isso, né? A gente fica só vendo coisas que a gente realmente não queria nem estar falando aqui, né? Mas o desabamento, realmente, eu fiquei muito sentida, infelizmente. E esse desabamento, você acha que é por causa de chuvas, assim, ou não tem nada a ver? Não vi se era por causa de chuva, não. Mas posso ser que seja, geralmente, é porque eu só vi desabar, como daquela outra vez que eu vi. Inclusive, é uma casinha rosa, que apareceu até na imagem da televisão, a própria casinha que eu vi, né? E, é assim, quando eu, dessa vez eu não vi, mas eu vi uma coisa assim, alta, caindo muito, com casas, com tudo, a mesma coisa. Mas já não, 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 da outra vez foi com chuva, tal, que eu tinha visto. Dessa vez não foi, André. Então, eu não posso afirmar se é realmente, vai ser com isso, né? Através da chuva. Provavelmente, sim, porque eu tô vendo um clima muito pesado em relação a situações climáticas, né? Que está acontecendo aí. Então, é isso. Então, vocês conferiram as informações trazidas pela Médio Paranormal Atânia Macedo. Enquanto ela estava falando, apareceu o WhatsApp, né? Pra consultas, tá, gente? É um WhatsApp exclusivo, apenas pra consultas. Se você quiser agendar a sua consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp que apareceu na tela. Eu fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem informações novas pra vocês. Fiquem ligados aí no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, arrobaandreapontes, acesse o site colunadatv.com, link tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto então daqui a pouquinho. Até já!